Eram? Sofia? Você não sabe quanto tempo eu esperei pra te dar esse abraço? Eu também. Por que você tá de capuz? Porque eu fugi do meu pai, sabe? Ele não sabe que você tá aqui? Não sei. Mas o importante é que eu tô aqui, né? É. Então, é... Você quer conhecer o Luiz também? Ele tá lá numa pracinha aqui perto. Ah, claro. Vamos. Oi, Luiz. Tem uma surpresa pra você. E aí, cara? Surpresa? Surpresa! Oi, Luiz. Sofia, é você? Eu mesma. Nossa, como você é linda. Eu vou me hospedar na casa do Eram. Ah, tá. Mas se quiser ficar lá em casa, tem problema não. Ah, não. Mas é porque a minha mãe é a amiga da mãe dele, sabe? Legal, né? Ah, é bem legal. Acho que você já sabe, né? Não sei se ele já te contou. Ele contou. Então, aí eu vou conhecer a família. Quando quiser marcar pra gente sair por aí, só falar. Claro. Então, vamos, Eram. A gente precisa deixar minhas malas lá. Ah, vambora. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Eu mesma. Seja bem-vinda. Obrigada. Sinto-se em casa. Ah, esse é o meu marido. Oi. Pierre. Oi, Pierre. Bom te conhecer, viu? Ele é meio assim. Você é a filha do Pedro, né? Aham. Ai, que vergonha. Que legal. Bom, eu vou colocar as malas dela no quarto, tá? Tá, vai lá. Ajuda ela, filho. Ai, nosso filho é um cavaleiro, né, amor? Bom, era um quarto de hóspedes simples, mas aí eu peguei umas coisas da minha mãe e acho que ficou com a sua cara. O que você achou? Ai, eu achei lindo. Obrigada, Eron. Oi, Sofia. Oi, Eron. Vamos sair um pouquinho com o Luiz e tal, pra você conhecer mais a França. Ai, claro. Só vou me trocar. Então, meninos, depois vocês vão ter que me mostrar onde que eu vou estudar, né, porque eu não conheço aqui ainda. Ficou muito prazer. Ai, a gente mostra, sim. Nossa, você é muito linda. Eu não consigo parar de te olhar. Ai, obrigada. É, ela é bem linda mesmo, Luiz. Bom, eu vou lá pegar umas comidinhas pra gente, tá? Oba! Tá bom, obrigada. Olha, Sofia, eu queria fazer uma coisa que eu tô com muita vontade. Bom, eu vou colocar umas comidinhas. Quem eu tô com maybe Bernie! Eu vou lá pegar uns... Essa coisa tem 14i da prazer. Eu vou fazer uma coisa que eu tinhaSA, né? Eu vou fazer muito pra mim...